Ah, o Bruno acho que entrou, beleza, o Arma X não. Bom, vamos lá, galera. Eu, Bruno, eu sou o detetive. Tô aprimorando a minha imitação do Inhoi. Tá valendo essa piada. Tá valendo, tá valendo. Bruno, chega aqui, Bruno. Não, o gameplay, cadê o Bruno gameplay? Cadê o Bruno gameplay? Cara, tem um zumbi morto aqui, ó. O Bruno gameplay foi fazer cocô, cara. Ele tá parado ali. Ah, não, ele falou que ia limpar o bagulho aí do mofo aí, sei lá o que. Caralho, mané. Mas vamos lá. Caralho, essa parte aqui, manete. Não, pode, ó. Pode matar o Bruno aí. Pode matar o Bruno aí, por favor. Outro Bruno, né, tá. É, o Bruno gameplay, é. Ô, ô, Miranha, confere ali se ele era terrorista, por favor. O Faustão bom é muito bom. Ah, não, inocente. Ô, Didi. Oi. Tu tem que ver a imitação do Inhoi. Eu quero fazer o sexo constante. Caralho, o Scorpion, foda. Gostou, Triscado? Cadê o Scorpion? Caralho, muito maneiro. Ali, no Cavaco, aqui, ali, ali, ó. Pô, mas logo o Cavaco... O Cross tá temático. Vamos matar o Scorpion, quer ver? Ô, Cavaco, deixa eu ver aqui, ó. O Cross tá temático, olha aqui, ó. Tiro, hein. Alguém? Tiro com um jogo. Ó, só morreu o Cavaco. Tiro com o Triscado. 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 Ele tá abrindo a porta, cara. E o Sam... Calma aí. O Sam era o terrorista. Morto. Ele fica louco, cara. Tava escondido. Tava dentro do... 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 de ventilação, o suspeito. Galera, tem um corpo morto aqui que não é... Galera, se vocês verem o céu... Calma aí. Se vocês verem o céu que é o Sam, ressuscitado aí, pode matar, tá? Porque... Didi vai matar. Didi vai matar. Ih, ih. Ó. Que foi te matar? Sai. Sai da minha frente, porra! Didi vai matar. Olha só. Ó, agora tem um... Ih, que foi essa, pra mim? Ah, não, agora tem um detetivo. Ah, não. O Triscado, tá querendo matar. Pode matar... Ô, ô, pode matar o Didi. Pode matar o Didi. Pegou o Didi. Que isso? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, 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 não. Mata ele. Mata não, mata não, não. Ô, o Galaxi que quer me matar aqui, ó, porra. O Davi é detetive? Eu sou detetive. Eu vou me matar, atirei você. O que é o que é o detetive, porra? Eu, eu. Ó o Cavaco, ó o Cavaco, hein. Olha só, hein. Que eu, caralho, 3k? É. O Cavaco. Por que você se escondeu, hein, porra? Porra, porra, porra. Aí, aí, o Cavaco me deu um tiro! AAAAAAAAHHHHH! Caralho! 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 Abre! Abre essa porta. Mata o Igor! Achou o Miran, mata! Entra, Bob. Entra, Bob. Entra aí, Bob. Vem com você, vai logo, vai. Achou o Miran, mata! Não foi, cara. Não foi, cara. Vamos matar ele. Não foi, cara. Vamos matar ele. O Bruno vai me matar. O Igor! Olha só. O Igor meteu o Rolf Maia aí e ninguém percebeu. Eu já falei! Eu já falei pra matar o Igor! Caralho! Caralho! Mata o Igor! 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 É o Igor! É o Igor aí! Cadê o cara que sumiu? O que eu matei sumiu aqui. Mata o Igor, porra! Mata o Igor, porra! Vamos ver! Cara, eu queria achar a filha da puta. Tu perdido! A filha da puta atirando em mim, velho! Não! Olha o Bruno! O que eu matei aqui e o corpo sumiu. Sai! Caralho! Tão bom do que o Maia! Oh! Presta atenção! Eu matei o Bruno. Eu acho que ele era terrorista! Caralho! O Sam tá vivo! Caralho! Aqui, filha da puta! Ah, não! Caralho! O Bruno me enganou direitinho! Olha só! Se não usou mais espadas aí e voltou, hein! Usou e voltou! É o céu! Caralho! Caralho! Quem tá vivo? O Sam tá por aí! Pera aí! Eu matei alguém aqui, matei o Diz e o corpo dele sumiu. Significa que ele era, porque ele deve ter ressuscitado. Não! Era o Bruno Auschke e o Sam! É o Bruno Auschke e o Sam! Caralho, Bruno Auschke, tu passou por mim, matando as minhas costas e apertando a minha mão! Não! Ah, não vou te matar, né, mano! Você é... Caralho, mano! Não mesmo, meu jogo tá zoado! Mata o céu! Mata o céu! Eu juro por Deus que meu jogo tá zoado! Quem tá vivo? Caralho! Caralho! Caralho, Bruno! Mata o céu! É o céu! Quem vê o céu mata! Que é o Sam, maluco! Tá vivo, Dava? Vamos se juntar e tu tá vivo! Mas o senhor, onde você tá, porra? A gente tá falando e o santo escutando, porra! Encontrou e o Sam mata! Bom, tem que fechar o jogo e... fora do jogo, é isso? Isso! O Sam é perigoso! O Sam não tá de bobeira ou não! Eu tô perdido aqui na RPD, cara! Fui roubado! Fui roubado! Fui roubado! Fui roubado! Aí ser inocente é uma merda! Já rodei o mapa inteiro! É isso, cara! Maneirão ser inocente! Esse mapa pirado, hein! É maneirão ser inocente! Cara, o Sam... O Bruno Acho que me encontrou começou a me atirar! Eu não entendi! Quer dizer, eu matei! Não, eu não consigo atirar! Meu jogo tá zoadaço, velho! Não sei porquê! Rapaz, como é que eu saio? Ah! Caraca, mané! Filha da puta, mané! Me deu um tiro quietinho, cara! Caramba, cara! Eu tô preso no limbo! Essa porta não abre não, né? Não! Tu é muito sujo, ô Igor, na moral! Como assim, cara? Eu sou mó trocorão, cara! Filha da puta, eu nem atirei em você, cara! Porra! Tu tá de sacanagem, né, Caval? Tu tá de sacanagem, né, Caval? Eita! Eu não consigo acertar, velho! Mas já tá zoado! Aê! Boa! 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 Mano! Pronto! É muito Ribão Six, os seus dois pau no cu! Terrorista ressuscita! Não, mas eu só ganhei pau no cu! Não, terrorista ressuscita! Detetive também, irmão! Quero ver como vai ser esse online, cara! É, em 2015, a discussão... No 2015, a discussão era se moto fazia wallride ou não. Agora vai ser se carroça faz! Exatamente! E no final, moto fazia! É, no final, moto fazia! Bom, al acabar com... Sou inocente. Brunão, chega aqui, Brunão. Brunão, chega aqui. Fala aí, fala aí. Eu não tenho nem arma ainda. Brunão, pera aí, pera aí. Toma aí. Sem putaria. Brunão, sem putaria. Olha o Kroos e fala se ele não tá temático. Tá temático. Caraca, olha isso. Faz de novo aí, Kroos. Você tá um? Bruno, ele tá baba. Para, Bruno. Porra é essa, cara? Pra que ele, velho? Que vacinou o Bruno, mané? Eu não tenho errado. Quem é o detetive? Quem é o detetive? Caralho, Bruno. Gratuito assim, velho. Não, pra nada, velho. Ó, o Bruno tá matando os outros ali, hein. Pode matar o Bruno. Pode matar o Bruno que ele me dê uma dosada aí. Não, tem nada. E me matar depois. Véi, pra me matar depois ainda, Paulo Kroos. Eu sou inocente. Ó, vai. Eu mandei um papo aí. Se não matar o Bruno, ele vai matar geral aí. É, mata o Bruno. Se não for o Bruno, mata o Kroos, simples. Isso, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser pra matar o Bruno. Gordegã? Cadê a Gordegã? Dá pro Kroos. Cadê a Gordegã então? Me dá a Gordegã então. Vambora, todo mundo aqui pro meio. Cadê o Cavaco? Bora, Cavaco. Ó, se alguém me atirar sem ser com o Degão, eu vou ficar puto, hein. Porque eu sou inocente. O Cavaco tá lá em cima ainda. Eu vou até pular aqui. Ó, vou até desenhar 12 na mão. Eu tô indo com um... Ó, o, 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 o... É, o Igor atinou. O Igor atinou, galera. É, eu não. Foi sem querer, cara. Ai, tão me atirando, tão me atirando lá de baixo. Mata o Igor. Você me mata, cara. Ele sempre, ele sempre morre por nada. Ai, caralho. Quem é o detetílico? Porra, não morre esse filho da puta, cara. Quem é o detetílico? Virou doideiro, Bah, cara. Eu sou inocente, cara. O cara tá atirando todo mundo que é maluco. Mas sem querer, cara. Caralho, sem querer, cara. Como assim? Sem querer, você me matou sem querer. Ô, ô, o senhor morreu de dia, hein. Tá aqui... Tá aqui me fumando. Sai daqui, ó. Sai fora. Acabou com a minha gameplay, Bruno. Caralho, Bruno. Cadê o... Vacilão, cara. Porra, Bruno. Vacilão, vacilão. Ladrão vacilão? Cadê o Bruno não vale nem 50 centavos. Não, ladrão vacilão merece tatuagem na testa. Ô, detetive... Cadê o detetive, cara? Cadê essa porra? Não, o Kroos tá falando aí, me acusando, não sei o quê. Cara, eu vou matar o Bruno. Me dá uma gota e ganha, então. Me dá uma gota e ganha pra matar o Bruno. Vem aqui pro meio. Vem aqui pro meio. Vem, Bruno. Vem pro meio. Acusado e acusador aqui no meio. Cadê? É o cavaco, é o cavaco. Vem pro meio, Bruno. Cadê, Bruno? Cadê? Eu tô doido, cara. Eu só não sei subir aqui. Eu tô na praia, não sei subir. Tô ligado. Eu tô ligado. Tô ligado. Calma aí, eu tô chegando agora. Tô ligado. Ó, tô subindo, hein. Cadê? Eu tô com o holográfico na mão de caralho. Peraí que eu tô na prisão. Cadê a subida aqui, gente? Tô só com a pistola dele. É, só tô do desertigo. Não achei mais nada. Tô subindo aqui nesse negócio? Olha que nem prega. Esse mapa aqui é mais difícil de encontrar a arma. Ó, agirrar, agirrar vai ó. Tô avisando. É, cuidado ainda, melhor. É. Isso aí não vai dar muito bom, não. Cadê, Bruno? Eu tô tentando subir, cara. Ó, ó, aí tá metendo logo aí. Pode matar o Bruno. Não, não, calma. Você não pode me matar. Você não pode me matar. Pode me matar. Lava, pode me matar. Se não for, você pode me matar. Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Tá aí, ele vai te matar. Ele vai te matar, tô falando. Eu quero a Golden Gun. Ó, ele vai matar vocês. Vai lá, Cavaco, cadê? Olha o Didi, olha o Didi. Olha o Bruno. Mata o Bruno, se não for ele, ele me mata. Não, o Bob, é o Bob. Ah, sou eu que foi eu. Caralho, essa porra. Ele mandou pra comprar os bagulho e depois... Cadê, Cavaco? Cadê, Cavaco? Eu não sei nem comprar. Detetive tá morto. Ah, porra. Pode matar, se não for ele, ele me mata. Detetive tá morto. Pera aí, vai matar o Bruno antes de ver o Croiss, cara. Pera aí, cadê o Croiss? Não, não. Pode matar o Bruno, se não for ele, ele me mata. Pode matar o Bruno, se não for ele, ele me mata. Eu tô com a 12 na mão. Se aparecer, eu vou dar tiro. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu vou direto no Bruno. Eu vou direto no Bruno. É o Croiss, tenho certeza. Me dá Golden Gun. Cadê a Golden Gun? O Cavaco morreu, cara. O Cavaco morreu, cara. O Cavaco morreu. Cara, o Cavaco... Eu não sou eu, cara. Eu não sei comprar, cara. Eu não sei nem... O Bobão, o Bobão no 3K me matou. Eu? Tá de sacanagem, né, cara? Foi sem querer. Aí, o Croiss não quer aparecer. Ó, o Bruno tá tirando. Ó, o Bruno tá tirando, ó. O Croiss não quer aparecer. O Bruno tá tirando o quê, cara? Ele não tem tiro nenhum. Olha só. Então vai. Então vai. Então fica aí. Bruno tá aqui, cara. Seu mentiroso. Então fica aí. É o Croiss, cara. Sempre tem, tá. Eu me mata, né? Eu, 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 ó. Não vai matar o Bruno, então não pode ficar. É o Croiss, é o Croiss. É o Croiss. É o Croiss. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Que era? Eu sou o detetive, quem quiser agondejar. Ó, ó o Croiss, hein. O Croiss, hein. Ó, o Croiss me deu tiro. Ai, meu Deus, só morrer. O Croiss me deu tiro. O Croiss me deu tiro. O Croiss me deu tiro. Ô, Igor. Ô, Diddy, ô, Diddy. Peraí, tá acusando todo mundo. Eu não sei o que eu falo. Tá acusando todo mundo, cara. Tu morreu, Diddy, ô, Igor? Eu nem tenho arma, cara. As portas não abrem, né? Se lábrem. Então vem aqui, calma aí. Eu vou matar o Torrasco e o Torrasco não tá aqui, né? Torrasco tá... Ô, me atiraram aqui, ó. Fui, Diddy. Mata, Diddy. Não, põe eu. Não foi o caralho, não foi o caralho. É o que, cara? Era ele, tá? Era ele. Eu não atirei ninguém mais em poder, três caras. Alguém me atirou. Fui eu, foi apoiando três caras. Ô, ô, Igor. Caralho. Não, não, não. O pombo sumiu. Ô, Igor, tu quer a Golden Gun pra atirar alguém? Não, eu tô tranquilão. Caralho. Tava acusando todo mundo aí. Tá bom, então me dá, me dá. Me dá que eu vou matar o Croz, então. Cadê essa? Tá bom. Não, 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 não. Peraí, peraí. Filha da puta. Alieta, quem foi? Quem tirou? Foi o Cavaco. Atire-me então, filha da puta. Pega meu bloco, filha da puta aí. Não foi, cara. Foi o Bob. Mata o Bob. Mata o Bob. Cadê? Foi o Bob, foi o Bob. Foi o Croz. Foi o Croz. Caralho, tá uma puta aí. Pega a Golden Gun, cara. Pega a Golden Gun, cara. Cadê? Caralho, que otário, mané. Nossa senhora. Mata o Bob, viu? O Bob mata. Tá ok? Caralho, o que que tá acontecendo? Putaria do caralho, mané. Viu, o Bob pode matar. O Bruno, o Bruno matou alguém dentro do túnel na minha frente, cara. É o Bruno, hein. Putaria da puta. O Bruno pensa. O Sam sempre sabe onde eu tô, cara. Isso não é possível. Eu tô aqui em cima. Não, não sou eu. Não sou eu, Dava. Não sou eu, não sou eu. É o Bruno, cara. É o Bruno, cara. Não sou eu não, cara. Que isso, cara. Toda hora. Olha só. Jota, Jota, Jota. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ele entrou aqui nesse túnel, aqui embaixo. Me desce no túnel do papai. Caralho, o Bruno tá no esgoto louco aqui, ó. Ó, o Bruno tá no estacionamento. Estacionamento. Ó. Pode matar o Bruno também. Pode matar o Bruno. Que vai mais essa informante? Só não, pô. Só pra tirar. Ô Igor, ô Igor. Eu sei o Bruno, a gente tem que achar ele no túnel aí, cara. Que olha só, eu acabei de ver, de achar o Cavaco morto dentro do túnel, então provavelmente é o Bruno. Foi o Bruno, cara. Então, é. Que matar é safado. Caralho, eu nunca vi, eu nunca vi. Eu vi aqui dizer que não sou eu. Onde é o túnel? Onde é o túnel? Vim aqui dizer que não sou eu, hein. O Pombo tá com a skin que some, cara. Não dá pra ver. É, não dá pra ver. Não, mas era o Didi com certeza porque eu ganhei o ponto quando eu matei o Bruno. Não era o Bruno, mas ele ganhou. Aquele é o Bruno, hein. É o Bruno. Vem, Geraldo. Vem, Croce. Bota a cara. Eu tô sem barra, eu tô sem barra. Eu tô sem barra. Eu tô sem barra. Boa! Bota-se, ué. Ih, rapaz. É só botar a skin do Fortnite que o Bruno fica maluco. Essas que é do Fortnite, Bruno? Essas que é do Fortnite. É o detetive louco. Detetive do mal, corrupto. Ih, rapaz. Caralho, parece o Zacarias Vito, mané. Parece o Zacarias, cara. Uh, uh, um Didi, uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Tô te procurando, dá. Mata. Ai, vamos... Encontrou o Bruno, mata, hein. Mata o Bruno. Só tem você, tá? Só tem você, tá? Só tem você, tá? Vai sério? Ah, não, não, não. Merda. Cima da puta! Você tá de brincadeira, Bob? Você é doente mental, Bob? Caralho, cara. O Bob entrou a data inocente e me matou, cara. Ué? Caralho, cara. Você é doente mental, cara. É possível? Não é burro, Bob. Não, mas... Mas nessa zona aqui não dá pra saber de nada, Dava. Eu não sabia de nada. Eu só tinha... Eu era o detetive. Como que você não viu? Você tá maluco? Aí sim, aí é burrito. É burrito. Cara, aí eu matei. Muita burrito. Valeu, Bob. Valeu, valeu. Fudeu. 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 Caralho, cara. Eu tava de 12, sabe? Não, eu tava de 16. Ah, eu tava de 16. Eu tô velhinho agora, velho. Caralho, eu acredito, velho. Caralho, cara. Meu time jogando contra mim. Que porra é essa? Aí é difícil. Que deprê total, moleque. Meu Deus do céu. Irmão. O traidor tem que matar. Porra. Tomar no cu. Caraca. Nunca deu tão errado ser traidor pra mim. Porque o 3K deu um tiro. Caralho, o Bob me matou. Que loucura foi essa, cara? Quando atrás de mim eu falei, cara, mato o Bob. Mato o Bob. Eu falei, ah, eu vou matar primeiro. Mas eu não sabia que era detetive. Eu não sei nada. Caralho. Quando é azul é o detetive. Quando é azul é o detetive. Só foda. Quando eu conversava.